Ae, é papo de vagabundo nessa porra, tá? Aqui é a produção de outro nível, mano Vai, vai se acostumando, porra Por menos é barulhento mesmo Tá ligado que não barulha qualquer tipo de ambiente Ô Matheus, Matheus, ô Matheus E aí, Arthur Lopes que fala, né? Putaria que fala também A pretinha na moral A ruivinha na moral A loirinha na moral A pretinha na moral Tu mora onde piranha? Tu mora na capital, vai! Tu mora onde piranha? Tu mora onde piranha? Tu mora na capital, vai! A pretinha na moral A ruivinha na moral A loirinha na moral A pretinha na moral Tu mora onde piranha? Tu mora na capital, vai! Tu mora onde piranha? Tu mora na capital, vai! Ela mora na capital, na Zelândia e na Samamba, ela vem pra sentar legal No Recanto e no Iate, ela vem pra sentar legal Itaguatingue no Gama, ela vem pra sentar legal Planalte no Sobradinho, ela vem pra sentar legal Planalte no Sobradinho, ela vem pra sentar legal Gosta de subir, gosta de descer Pra Tulap, ela sabe, desce pro MVC Pra Tulap, ela sabe, desce pro MVC Pro Tulap, ela sabe, senta pro MVC Então sabe, bebê, internet, bebê É no bailão da capital que tu senta pro MVC No bailão da capital que tu senta pro MVC É no bailão da capital que tu senta pro MVC Aí, é papo de vagabundo nessa porra, tá? Aqui é a produção de outro nível, mano Vai, vai se acostumando, porra Por menos é barulhento mesmo Tá ligado que não barulha qualquer tipo de ambiente Ô, Matheus Matheus, Matheus, Matheus E aí, Arty Lopes que fala, né? Putaria que fala também E aí A ruivinha na moral, a loria na moral, a peixinha na moral Tu mora onde piranha? Tu mora na capital vai! Tu mora onde piranha? Tu mora na capital, vai A pequinha na moral, a ruivinha na moral A loirinha na moral, a peixinha na moral Tu mora onde piranha? Tu mora na capital, vai Tu mora onde piranha? Tu mora na capital, vai Ela mora na capital Na Zelândia e na Samamba, ela vem pra sentar legal No Recanto e no Iate, ela vem pra sentar legal Itaguatingue no Gama, ela vem pra sentar legal Planaltino e Sobradinho, ela vem pra sentar legal A nota em sobradinho ela vem pra sentar legal Basta de subir, basta de descer Pra tulap dela sobe, desce pro MPC Pra tulap dela sobe, desce pro MPC Poeta tulap dela sobe, senta pro MPC Então só de beber, então desce beber É no bailão da capital que tu senta pro MPC No bailão da capital que tu senta pro MPC É no bailão da capital que tu senta pro MPC